Música Superior Tribunal de Justiça afasta princípio da insignificância em tentativa de furto de um suplemento alimentar. Essa decisão ocorreu porque o réu é incidente. Em primeira instância o homem foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto por ter tentado furtar um suplemento alimentar que custava R$ 77. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou o princípio da insignificância e afastou a condenação, considerando que não havia ofensividade na conduta do réu e que o produto tinha um valor inferior ao salário mínimo vigente na época. A conduta foi ainda considerada irrelevante porque o suplemento foi devolvido ao supermercado. Contra essa decisão e considerando que o réu já tem duas condenações pela prática de roubo, o Ministério Público entrou com recurso especial no STJ. O relator, ministro Neff Cordeiro, explicou que apesar da mínima ofensividade da conduta, a jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância caso o réu seja reincidente. A decisão da sexta turma foi unânime.